Música Muitos violeiros cantaram as belezas do sertão Falando sobre riquezas e os dramas do coração Muitos falam de boiadas e plantações de café Também me sinto feliz, canto música raiz Mas é raízes da fé Música Essa raiz começou logo depois de Adão Quando nosso Deus chamou o pai na fé Abraão Também teve esse chamado Enoque, Abel e Noé Também me sinto feliz, pois tenho essa raiz Somos raízes da fé Música Os lugares que passamos é grande a satisfação Queremos agradecer o carinho dos irmãos Sabemos que Jesus Cristo é o autor da nossa fé Para ir morar no céu Permanecemos fiel Somos raízes da fé Música 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 Música